Olá, boa noite. TPN4All. Hoje vamos fazer aqui um vídeo mostrando como bloquear alguns sites, ok? Ameidamente vamos bloquear o site da Apple, Mineteca, Unitel e por aí fora. Só para testarmos os sites, podem vir aqui ao YouTube, no meu canal, e desde já agradecer a todos que estão sempre aí a postar. Aqui eu tenho alguns domínios, nesse contexto é o domínio www.aple.com, o domínio www.mineteca.com.br e o Unitel, ok? Posterior, irei postar aqui no LinkedIn, porque também estou a gravar aqui com o Camtasia e também poderei passar no Facebook direto, ok? Bora lá! O que é que a gente vai fazer? Vamos lá conhecer um pouquinho do Webfilter. Lembrando que a minha FortGate que eu estou a utilizar é uma versão Trial, que tem um período de validade, mais que consigo fazer e demonstrar algumas coisas, ok? Então, hoje eu vou mostrar como fazer os bloqueios, sem mais demora vamos já, supondo a nossa FortGate já está configurada, já tem as suas portas devidamente configuradas, ok? Eu venho para aqui só para mostrar que tem a porta LAN e a porta WAN, e vamos lá começar com o Webfilter. Lembrando que os websites que a gente vai bloquear, não dá para bloquear todos, vamos bloquear todos, vamos bloquear todos, porque não tenho licença suficiente, vamos bloquear também, vamos escolher aqui o outro, que ia ser, neste aqui, este não é, o outro que eu selecionei aqui na minha lista, vamos bloquear também este, brasileiro, ok? Só para mostrar que tenho acesso a todos, e vamos bloquear também o acesso ao site da UNITEL, dentro, isso imaginamos que pode ser dentro de uma empresa e por aí fora. O bloqueio do domínio é muito utilizado, porque por vezes quando, já não tenho licença completa, não sei se a minha voz está perfeita, por vezes quando a gente tem as features ativadas aqui, ativadas na FortGate, no profil de segurança, nós temos o antivírus Webfilter, Application Control e o Anti-Spam e o Data Link. Sem mais demora, vamos começar por aplicar o Webfilter, ok? Eu hoje vou mostrar o Webfilter, porque não tenho licença para fazer de todas as features da FortGate, ok? Então vamos aqui, vamos criar aqui, vamos criar aqui, um perfil, essa mensagem aparece, warning, this device is not licensed for the FortGate Web, quer dizer que não tenho licença para fazer isto, mas ela funciona, ok? Vamos criar aqui, um perfil, vamos dizer, block do domínio, bem, aqui temos vários features, na qual nós podemos bloquear adult e mature conteúdo, quer dizer, são vídeos pornográficos, áreas que têm vídeos pornográficos, entre outros, para, também vou bloquear, mas esta área eu não vou usar muito, também se eu tivesse licença, é que eu podia utilizar normalmente, ok? Deixa-me cá ver, tem aqui, mas pronto, vamos deixar isto aí, o nosso objetivo aqui é trabalhar com o bloqueio de domínios, então vamos usar aqui o URLfilter, lembrando que os websites que eu vou bloquear é da Apple, então, esta é a MediaTekka e o Uniterro, ok? Deixa-me só entrar aqui mais, o que é que acontece? O nosso objetivo não é só, simplesmente, bloquear o website, mas sim, bloquear o domínio do site, ok? Deixa-me cá ver, Ops, a internet já está a ficar lenta, mas é a nossa realidade, ok? Deixa-me cá ver, vamos abrir de novo. Pronto, a Unicam está fraca, mas vamos vir aqui, vamos copiar o site da Apple, ok? Vamos copiar o site da Apple, vamos na nossa FortGate, Vamos dar aqui um Create, vamos fazer Block e Inversão do Endereço, ok? Mas, nós como não queremos bloquear, simplesmente, o site, nós queremos bloquear o domínio completo, então, eliminamos este carátero, e pusemos aqui o... O que é que ele vai fazer? Vai subentender tudo o que vier em frente, desde HTTP, HTTPS, e por aí fora, ok? Ele vai bloquear. Pronto. Aí, vamos pegar também este, e vamos fazer a mesma coisa, ok? Eu vou vir aqui, Create, Block, Record, e Bloqueio. Tiramos isto, para ele subentender o domínio, que o nosso objetivo é bloquear o domínio, pegar aqui o website da Unicam, eu como tive que reduzir a largura de banda, para poder estar a fazer esta demonstração, por isso é que alguns sites podem não estar a ceder, devido ao baixo consumo, olha, até já melhorou, ok? O website está aí, então, vamos aqui, Create, Block, Record, vamos meter aqui, Unitel, e aqui vamos dizer, Outra coisa, se a gente deixar isto ativado, Rate, Image, quando a gente validar a política, ele vai desaparecer uma página em branco, mas eu não quero que ela apareça uma página em branco, então eu vou desativar isto, vou ativar este, Always, website, when, let, vai mostrar o erro, deixa também este, e o HTTP, o nosso perfil para o bloqueio destes websites, ou domínios, já está feito, então vamos fazer, ativar aqui, validar, dar o nosso OK, e vai voltar a nos dizer, olha, esta licença não é válida, já pronto, mas, ele aplicou, OK, ele está aplicado, se eu for validar mais uma vez, OK, agora, o que é que a gente deve fazer, neste momento, ainda temos acesso, OK, porque, não sei o que, a minha neta está um pouquinho lenta, mas ainda temos acesso, ainda temos acesso, o importante é, aceder uma das páginas, Ainda temos acesso, vamos agora, para a nossa política, e aplicar, o perfil que a gente criou agora, OK, vamos vir aqui, vamos escolher, o Web Filter, e, a política que a gente criou, OK, vamos aplicar, pronto, uma vez aplicado, a política, nós, só temos, que testar, vamos lá ver o resultado, OK, vamos ver aqui, All Session, os nossos logs, tudo o que tiver a ocorrer, OK, vamos ver aqui, um update, OK, para ver se já tem aqui, Log Reports, OK, tenho aqui, os meus acessos, as páginas, que eu estou a ceder, OK, deixa-me cá ver, agora, vamos lá, fazer o teste, tem aqui, já uma bloqueada, pronto, vamos agora, ver, os Websites, que a gente bloqueou, para ver se estão ativos, OK, deixa-me saber isto, tem que tirar isto, em Paris, vamos colocar o page, e lá está, se vocês verem, eu tentei aceder, ao domínio, da Apple, e a mensagem, que me aparece, this page has, the request has been blockade, because, o endereço foi banido, OK, aqui tem, o endereço, da máquina, que tentou, aceder, este Website, e, o, o endereço, do próprio Website, OK, a gente ver aqui, e, procurar, pelo endereço, o nosso endereço, está aqui, o endereço do Website, deixa-me cá ver, só cá ver, é o, 221, copiar este, OK, 173, nós vamos aqui, na FortGate, e cá está ele, se vocês verem, podem puxar para aqui, vocês vão ver aqui, o, o vosso endereço, que foi bloqueado, está, aqui, OK, se vocês verem aqui, ele está aqui, e já tem, uma mensagem, do Webfilter, a negar, o acesso, a este, Website, OK, vamos tentar mais um, mais um outro Website, apesar da minha meta, estar um pouquinho, fraca, aqui, a mediateca, também, está bloqueada, o seu endereço, é o, 185, 131, se a gente, vier aqui, fizer um, refresh, vamos procurar, pelo endereço, deixa a ver, se aplicamos, aqui, um filtro, para baixar, os logs, vamos, meter aqui, Destination, o endereço, que a gente, o endereço, do Website, que foi bloqueado, fizemos um filtro, e ele nos dá, o endereço, da Mediateca, está aqui, está bloqueado, OK, como resultado, por último, vamos testar, a Unitel, a Unitel, também, está bloqueado, o endereço, da Unitel, é o, 41, 78, 17, 204, vamos copiar, vamos a, Forte Gate, vamos mudar, o nosso filtro, meter aqui, outro filtro, e vamos, procurar, o destino, OK, qual é o endereço, que a gente, está a tentar aceder, e vamos fazer, uma busca, e aqui temos, o Webfilter, a funcionar, plenamente, OK, era isso, que eu queria, mostrar, como funciona, o Webfilter, o Webfilter, nesse momento, está a bloquear, o domínio, completo, da Unitel, OK, e, eu deixo, de ter, o acesso, OK, se quisermos, que as páginas, voltam, voltamos a ter acesso, já sabem, é só a gente, pegar, ir até, ao, ir até, a nossa, voltar aqui, a nossa política, e remover, o Webfilter, OK, vamos lá, remover aqui, o Webfilter, vamos tirar o Webfilter, é melhor entrar, para o desativar, OK, lá está, tiramos o Webfilter, e vamos verificar, as nossas páginas, quando eu voltar, a aplicar, voilá, já consigo aceder, a Unitel, vou vir aqui, em logs, Traff, Traff for Work, e já tenho, o acesso, a Unitel, à vontade, OK, já sabem, CCNA for All, feito por um jovem, para a juventude, e, espero que vocês gostem, continuem a seguir, o, aquilo que eu faço, se acharem, que tem alguma coisa, que eu deva melhorar, estou livre, estou disponível, para aprender, cada vez mais, subscrevem, marquem o sininho, para receberem notificações, se for o caso, podem ir ao, a minha página, no LinkedIn, e, também podem, localizar na, na página habitual, que é no Facebook, na página CCNA for All, OK, e, só para dizer, vamos apertar, vamos apertar, porque, estudar é bom, e é muito bom, quando, nós conseguimos, transmitir aquilo, que a gente aprendeu, OK, CCNA for All, estamos juntos,